Tudo no Brasil tá devagar, tudo que é bom quase não anda Música ruim tá na boca do povo e os ladrão tão voltando de novo Você que vai votar, você presta atenção Se por favor votar no merda, não tira o pé do chão Pra sair da sua casa, pra votar num vacilão No Brasil não tem colégio, não tem educação Hospitais tudo quebrado, nenhum médico de plantão Aqui só tem valor, atendimento e atenção Se for político ou ladrão, é por isso que eu não voto É por isso que eu não voto